Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Como eu disse a você, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook e em outras redes sociais. Se você não pode ir pregar a Palavra de Deus, se você não consegue gravar um vídeo ou um áudio anunciando a Palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, que assim você estará anunciando a Palavra de Deus a centena e a milhares de pessoas. Vamos continuar em 2 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 8. Acompanhe a leitura comigo. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeza em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua riqueza, permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Está vendo? Quando você dá aos pobres, quando você espalha, quando você contribui com o que você tem, quando você distribui a bênção que Deus deu a você, Deus fará com que as coisas se multipliquem para você. Agora, se você retenha aquilo que Deus te deu, aquilo vai acabar e quando você precisar, a sua terra não vai dar, a sua terra não produzirá, porque quando você teve, você não espalhou, você não plantou. Quando você tinha o teu celeiro cheio, você viu pessoas precisando, mas você não espalhou, você não plantou a tua semente. E aí, quando a tua mercadoria, quando a tua bonança, quando as tuas coisas acabarem, você não terá retorno mais, porque você não saiu a espalhar a semente. Espalhar a semente é ajudar. Quando você ajuda, você é ajudado. Quando você dá, você recebe. Então, a terra aqui não é uma terra de abrir buraco e pôr semente. É também uma terra de caridade. É também fazer a obra ao próximo. Quando nós fazemos isso, tudo vem para nós. Tudo vem a nós, em abundância, em acréscimo. Está escrito, Então, se você dá pão para o necessitado, se você dá comida ao que está com fome, a tua sementeira, o teu celeiro, ele será multiplicado. Quanto mais você dá, muito mais você receberá. É uma lei. Se você dá, recebe. Se você dá bom dia, você tem bom dia. Se você diga boa noite, você também recebe boa noite. Mas se você não cumprimenta ninguém, ninguém também te cumprimentará. É uma lei. E se você entrega, você recebe. Então, meu querido, quer ser abençoado financeiramente? Doa-se. Quer ter uma vida próspera financeiramente? Doa-se. E Deus abençoará a sua vida. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. E aí E aí